Maravilha, né? Isso é o poder de Deus. A manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que são sinceras. Às vezes a pessoa é sincera, vive no pecado, mas ela é sincera. Só por causa da sua sinceridade, Deus dá uma chance para ela. E, de repente, essa chance chegou até você agora. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dezoito horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai, desde o templo de Salomão, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado sinais incontestáveis da tua ressurreição, da veracidade da tua palavra e da sinceridade que nós, teus servos, bispos e pastores da Igreja Universal, temos em querer ajudar esta pessoa, independentemente dos seus erros ou acertos nesta vida. Independentemente da sua religião, ou da sua denominação, ou da sua nacionalidade. Porque o que nós vemos é a alma, como o Senhor que vê a alma. O Senhor não vê a idade, o Senhor não vê a nacionalidade, o Senhor não vê o nível cultural. O Senhor vê a fé, fale meu amigo, eu creio, decida aí agora a crer, ore comigo. Feche os seus olhos, desabafe com Deus. Você que está no hospital, você que está em cima de uma cama, abandonado, você que está em um quarto fechado, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. A sua dor é na alma, a dor da traição, a dor da depressão, a dor do medo, de enfrentar a vida. Você cansou de lutar, você cansou de lutar e perder, porque você tem lutado sozinho. Fale com Deus, eu não quero mais lutar sozinho. Você luta e perde as lutas, porque você luta contra Deus. Você quer impor a sua vontade a Deus, você não obedece a palavra dEle, mas diga para Ele, meu Deus, eu cansei de lutar contra o Senhor, eu quero lutar contigo. Diga, eu cansei de lutar sem o Senhor, eu quero me aliar a Ti. Vem Espírito Santo, vem, vem agora com o Teu poder e levanta esta pessoa desse leito de dor, ou esteja no hospital, ou em casa. Levanta esta pessoa da depressão, da tristeza, da escuridão. Parece até que eu conheço ela. Eu não te conheço, Abica. Mas Jesus te conhece. E Ele manda que eu te diga, vamos, fale, coloque para fora toda essa amargura. Se você tem um copo com água, levante-o aí agora, pois eu declaro esta água consagrada por Ti, Senhor Jesus. Pois o Senhor afirmou, eu sou a luz do mundo. Então, que quando essa pessoa beba desta água, que todo o seu corpo seja iluminado. E essa dor, esse vício, essa opressão, esses pensamentos de morte, de desvalorização, que eu não sou ninguém, que ninguém me ama, que eu não presto, que eu não tenho valor. Senhor, saia, saia da mente, do corpo, do coração, pois eu declaro esta água consagrada. Beba, meu amigo, e seja livre de toda a opressão, de toda a mentira que o mal colocou na sua cabeça. Receba aí agora a resposta, o livramento do Altíssimo. Obrigado, Senhor Espírito Santo, obrigado pelo livramento que acontece agora, aí no hospital, em casa, no presídio, no carro, não importa o lugar, não importa quem esta pessoa tenha sido, mal ou bom, verdadeiro ou mentiroso, honesto ou desonesto, injusto ou justo, o que importa é o que vai acontecer a partir de agora. Daqui para frente, fala, eu vou para o altar, eu vou lutar com Deus, eu vou esvaziar-me de mim mesmo, para ser cheio do Espírito Santo. Ó, meu Pai, venha sobre todos que já subiram no teu altar, e deram, fizeram o que a fé pediu, então agora venha e possua-os, transforme-os, como fizeste com Jacó para Israel, para que eles venham te glorificar com a vida de filho do Rei, pois entregamos em tuas mãos a todos que oram conosco. E você que concorda, diga, amém e graças a Deus. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé, através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários, e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. E você recebeu milagres e livramentos com o Espírito Santo,